E o Flamengo? Diretoria decide, a Rascaeta não pode sair do time. Se a gente fizer isso, é uma tolice! Oito horas e sete minutos, agora quem vem? Náutico! Voltando às ladeiras de Olinda, a loira Nildo Silva! Náutico entra com pedido de medida cautelar no processo de recuperação judicial. Diretor Alvirubro, Rodolfo Moreira, fala da expectativa Alvirubra para o clássico de amanhã, diante do esporte, cultura, futebol do jeito que você gosta! O animal, o animal, Edmundo, ídolo do Vasco, zoando o Flamengo. Vai cantar de galo, Flamengo, vai cantar de urubu, tem que jogar bola, deixa de falar besteiras. Tirou o sarro do Flamengo, Edmundo. Agora são oito horas e sete minutos, o Chelsea anuncia a renovação do contrato de Thiago Silva. Agora quem chega? Caruaru City! Olha, tá difícil a coisa, tô rezando todo dia, orando, mas estão cortando o sinal de WhatsApp. Não tá chegando o endereço certo a oração. Mas ainda tem uma luz no fim do túnel. Fala aí, Vilson Melo! Na zona de rebaixamento do campeonato pernambucano, o Caruaru City encerrou os trabalhos hoje, visando o jogo do próximo domingo no Sertão do Estado. Detalhes dentro de instantes! Valeu, você chega já ao pérola negra da seleção do rádio. Atenção, atenção, zagueiro do Fluminense. Tem lesão detectada e a desfalque no Clássico contra o Vasco da Gama. Dudu iguala o número de vitórias de Ademir da Guia no Verdão. Que coisa boa, hein? Saudoso Ademir da Guia. Quer ser nem se morreu. Morreu o Antônio? Ele diz já. Antônio tem toda a estatística. Mas ele se igualou a Ademir da Guia, grande craque do Palmeiras. Agora são oito horas, nove minutinhos. Eu vou chamar quem? Santa Cruz! Para o ano. Esse ano nós divulgamos aqui o Bloco da Cisterna. Diretor-presidente. Estive com ele hoje, o diretor-presidente do Bloco da Cisterna. O homem anda com a chave e o cadeado na mão. Vem, Antônio Carlos? Estou falando que o Antônio já está conectado. Daqui a pouco ele fala. O homem anda com a chave e o cadeado da Cisterna na mão. Para o ano. Vou lançar o Bloco. Minha cobra vai subir. Vai subir. Será que sai? Só Deus sabe como. Mas vamos lá. Alô, Iranildo Silva! Santa Cruz retomou suas atividades hoje visando o jogo da próxima terça-feira no Arruda pela Copa do Nordeste diante do Atlético da Bahia. O tricolor vem tentando melhorar a qualidade do seu futebol. dentro de campo, cultura, futebol do jeito que você gosta. Olha que o caso Daniel Alves piorou. Piorou. Agora que o bicho pegou de vez. Um DNA comprovou que Julieta foi lá no fundo da panela. Ele tinha dito que não. Foi só uns amassos, uns beijinhos. O DNA comprovou que Julieta foi até o fundo do poço. Disse o Jornal Espanhol. E a situação do Daniel é mais delicada agora, viu? Complicou o geral. Oito horas, dez minutinhos. Agora quem chega? Central! E a patativa. Vamos lá. Alô, alô, Fagner Andrade! Técnico Márcio Goiano é regularizado e já pode ficar na área técnica no jogo contra a equipe do Maguari. Fernando Pires e Douglas Bomba estão fora da partida em Bonito. Tudo sobre a patativa daqui a pouco aqui na Cultura. Para lembrar o grande cantor Maciel Júnior, não é o Melo não, Maciel Júnior, que é locutor mesmo. The Best 2022 não tem brasileiros, hein? A FIFA anuncia finalistas de melhores jogadores e não tem brasileiro nessa parada. Agora são oito horas, onze minutinhos. Vamos abrir o link lá para a toca do Totó. De lá vem um comentarista inteligente. Boa noite, é para ele! Antônio Carlos Olha, a Argentina vai lançar uma nota de dez mil pisos. E vai ter uma estampa de um rosto de um jogador. Imagine que Antônio sabe quem é. Se fosse do Brasil, se voltasse aquela nota de um real, será que ia estampar a foto do índio ou a tua, Antônio? Boa noite! Boa noite, Irã. Um abraço a você, ao Barbosa, aos amigos de casa. Antes só da resposta aí, a Demir da Guia, graças a Deus, continua vivo. Muito bem. Foi o maior ídolo do Palmeiras. Ele jogou a Copa do Mundo de 74, aliás, não jogou o quanto a gente gostaria que jogasse. Foi convocado para a Copa, mas o nosso Zagallo cometeu algumas injustiças com ele. Somente no último jogo, praticamente, é que ele foi utilizado. A Demir da Guia era um meia de passadas largas, elegante, era um meia esquerda espetacular. No tempo você tinha um rolante e um meia esquerda. Ô Antônio, me ajude. Aquele do cabelo Black Power. Deixa eu lembrar o nome dele. A Demir da Guia era um branquinho, meu galeguinho, né? A Demir era, velho. Agora o do Black Power, Jorge Mendonça, lembrei. Jorge Mendonça jogou no Náutico. Sim, isso. Náutico, Guarani, Palmeiras. Ele tinha o cabelo Black Power. É, aquele ali foi um grande jogador, mas não chegava nos pés do Ademir da Guia, não. Ademir da Guia, meu amigo, é da época de Pelé. Quem na época de Pelé fez sucesso, na época que disputava com o Pelé, e ano a ano você ou era o melhor do ano na posição, ou o Pelé era, porque o Pelé, sem dúvida nenhuma, a gente sabe a qualidade dele. Você falou isso sobre o dinheiro, né? Se fosse aqui no Brasil, é evidente que Pelé mereceria. Mas... Na Argentina, quem merece? Entre eu e você, eu acredito que você merecia mais do que isso. É isso. Só que um dó, um real é muito pouco. Deixa eu falar aqui, velho. Pelo menos bota uns 50. Calma, calma. Eu vou passar essa honraria para o presidente do Bloco da Cisterna, que está com a chave e o cadeado na mão aqui no estúdio, viu? Passar para ele. Sabe quem é? Sei, agora eu não acredito na história do Bloco da Cobra. Vai subir, rapaz. Ela está na série D, ela vai para a série C. Essa cobra, ela faz propaganda. Ela já subiu uma vez. Essa cobra faz propaganda enganosa. Ainda bem que a minha não engana ninguém. A minha já diz o que foi... Já morreu. E o que não é mais. Vai lá, sem a Demir da Guia, sem ir falando, vá. Pronto. Então, a Demir da Guia, minha esquerda, o time do Palmeiras, da Academia. Leão, Eurico, Alfredo, Luiz Pereira e Zeca. Meio de campo. Com Dudu, Dudu, para quem não sabe, tio sabe de quem? De Dorival Júnior. Dudu e a Demir da Guia. Aí, na ponta direita, passaram alguns, mas o maior destaque é Dubala, que jogou no esporte. Era veloz. Leivinha, César, aí tinha Ney, tinha Pio, vários ponteiros esquerdos que passaram pelo time do Palmeiras. Rinaldo, que era aqui de Pernambuco, jogou no Palmeiras também. Só para lembrar, viu? Gente, eu não estou fazendo fila, não, viu? Isso é na memória do Totó, como diz o nosso Irã Carvalho. É verdade. Meu amigo Zé Carvalho, grande abraço, querido amigo. Essa hora está lá dando risada com Dona Luíza. Aliás, hoje, viu, seu Zé Carvalho, eu recebi a visita aqui em casa, eu, Maria José, meu genro Kelvin e Giovanni estavam aqui. E quem aqui esteve conosco foi o seu filho Flávio. E o Flávio me contou, ele imitando o senhor, deu as gargalhadas. Porque o seu Zé Carvalho é um cidadão na expressão da palavra, um homem íntegro, um homem decente, um pai de família maravilhoso, um marido exemplar, um avô apaixonado. E ele é muito espirituoso, o Irã. É aquele piadista, que não é piada para ofender ninguém, não. Ele é bem espirituoso, ele sai com cada tirada espetacular. E aí o Flávio imitando ele, eu quase que não, eu quase que me derretia, dando risadas, porque o seu Zé Carvalho é realmente uma figura espetacular. Ele está ouvindo a gente nessa hora, ele está lá no edifício Manuel Alfonso, ali no Maurício Tinasal, ele e Dona Luíza, e o neto Flavinho também, que já deve estar na casa do vovô, para passar o fim de semana com os avós, que é realmente uma alegria, né, Irã? É verdade. Você já é vovô, né, Irã? Não, não, não sou não. Ainda não? Ainda não. O seu indinho, então o seu indinho não tá, não puxou ao véio em pai, não. Porque o véio em pai é um véio em boa de sulipa. É, é. O filho indinho parece que não é boa de sulipa igual ao pai. Valeu. Daqui a pouco ele vai falar sobre a FIFA, que anuncia finalistas, tá? Mas não tem brasileiros na parada. Quando você disse a FIFA, eu pensei que você ia dizer, daqui a pouco eu vou falar da sulipa. Tchau. Até daqui a pouco. Eu vou dizer a charada para você matar, viu? Vale, vale uma cerveja sem álcool. O dono, o diretor-presidente da cisterna tá com a chave e o cadeado aqui no estúdio, viu? Daqui a pouco vai pensando quem é ele. Olha, você conferiu destaques de mais um... Tem um oferecimento de vilagro, produtos veterinários e rações. Tem tudo o que você precisa para o campo. Suplementos minerais e rações balanceadas para animais de pequenos e grandes portes. Vilagro, planta e cria soluções. As margens da BR-104, telefone 3723-5013, Caruaru. Água Mineral Santa Joana, pureza e qualidade para a sua vida. Embalagens sustentáveis do tamanho da sua ceia de peça. Água Mineral Santa Joana, na Jota, distribuidora 996820311. Pitu, loja online Pitu. Kit Caipirinha, Pitu Gold, boneca, camiseta e muito mais. Acesse loja.pitu.com.br. Faça já o seu pedido. Receba a rezenha na sua casa, meu irmãozinho. Beba com moderação. Atacadão, Caruaru, lugar de comprar barato. Aproveite para comprar e economizar para o seu negócio ou para a sua casa. E pague com Pix, cartões de crédito, vales e alimentação. Atacadão, seu verdadeiro parceirão ao lado da Feira da Sulanca, do bairro Petrópolis. Pixbet, sua torcida faz o jogo acontecer. Torça, vibre, comemore. Pixbet, pode apostar. Condomínio Clube Riacho do Joaim Caruaru. Tem uma estrutura de lazer completa. Piscinas, playground, academia, cinema e muito mais. Oportunidade perfeita para você sair do aluguel. Central de Vendas, oitenta e um, três, um, três, meia, oito, meia, quatro, meia. Apartamentos com dois quartos. Com a qualidade gráfico, empreendimentos. Condomínio Clube Riacho do Joaim Caruaru. Agora falar da Comercial Teixeira. Atenção, hein? Comercial Teixeira, que está com a gente. Ó, abri aqui, abri aqui, seu presidente. Abri aqui o Comercial Teixeira, que acabei de receber o novo patrocínio, ou seja, o novo anunciado Comercial Teixeira. Bom demais. Na folia de carnaval, a Comercial Teixeira traz uma promoção imperdível. Motosserra Tecna, modelo 5.8, linha profissional de R$ 1.500, escute, de R$ 1.500 por apenas R$ 1.000. Ou em dez vezes sem juros. Bom demais, hein? Lá na Comercial Teixeira, Rua General Osório, aqui em Caruaru. Você ouviu? Ouviu? Motosserra Tecna, modelo 5.8, linha profissional de R$ 1.500 por R$ 1.000. Falei da Comercial Teixeira. Anote aí, é? Anote o endereço da Comercial Teixeira, a Rua General Osório, Caruaru. E o WhatsApp 998159589. Tem um intervalo, eu volto daqui a pouco. Cultura Esportiva. Cultura FM, noventa e seis vírgula cinco. Aqui o futebol é do jeito que você gosta. Melhor casa de aposto, te pagar bem rapidinho. Apostou, ganhou, sacou. PixBet do Brasil. Melhor casa de aposto, te pagar bem rapidinho. Apostou, ganhou, sacou. PixBet do Brasil. PixBet, 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 PixPix, PixBet. É a melhor cotação. África, esquece. PixBet, 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 PixBet. Ah, eu quero ganhar. PixBet, 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 PixBet. Acertou pagar na hora mais rápido, tem um set. Água Mineral Santa Joana. Pureza e qualidade para a sua vida. Ecologicamente correta, com embalagens sustentáveis no tamanho da sua sede. Água Mineral Santa Joana. Direto da fonte e fabricação com compromisso ambiental. Peça Água Mineral Santa Joana. J. Distribuidora. 9, 96820311. Cultura Esportiva. Olha a hora, torcedor. Agora são oito horas e dezenove minutos em Caruaru. Olha lá. A FIFA. Alô, Marcel Júnior. Para você, eu posso falar o nome dele, que não tem nada a ver, viu, Antônio Carlos? O presidente, diretor, presidente da cisterna é o Dilso Oliveira. Está aqui nos ouvindo, está aqui no estúdio, viu? Eu sei que é, você apenas cortou meu barato, tá? Porque eu estou aqui em casa, mas eu não tenho dúvida. Aliás, ele não é o presidente, ele foi, graças a ele, que toda a história... Ele é o protagonista, é o diretor, é o presidente, é tudo. Ele foi protagonista, ele é o mocinho, ele é o bandido, ele é tudo, no filme só. Mas ele está dizendo que na linguagem moderna, hoje em dia, é fake news essa história. Fake news breu. A sorte... Ele está dando risada aqui, ó. O coração bateu mais forte, aí veio o arrependimento, senão, nessa hora, ele era só saudável. Senta aqui, senta aqui, senta aqui. Agora tem outra coisa, viu? A proposta da cobra, esse aí é um danadinho, porque é pequenininho, mas é fogosinho. Senta aqui, rapaz, senta aqui. Ele está aqui no estúdio, vem aqui no microfone, não tem medo do microfone. Eu vou assistir agora pelo YouTube. Ô, Antônio, Antônio. Oi, Antônio. Oi, Antônio. Ô, Dilson, eu assisti pelo YouTube, só para ficar vendo você e lembrando. O Dilson, para quem não sabe, com muito prazer, com muita alegria, Dilson Oliveira, gente, eu tive o privilégio de ter, sabe como o quê? Diz aí, adivinha. Dilson? Sim. Deixa eu tentar adivinhar aqui. Vizinho, não? Não, se fosse vizinho era outro privilégio. Meu operador, meu amigo. Ah, sim, 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 verdade. 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 Conversamos... Na antiga lá. Aliás, eu tenho dito direto, viu, Antônio Carlos, e recentemente a gente participou de alguns programas concedendo entrevistas em podcasts e internet e tudo mais, e eu tenho dito que você foi fonte de inspiração para mim há muito tempo e um dos responsáveis pela minha volta para o rádio de Caruaru. Caruaru, você lembra quando eu fui embora para agravatar e depois de um longo tempo foi você que contactou com a gente para a gente poder voltar para cá, você foi um dos responsáveis disso, eu tenho dito isso em todo canto, viu? Mas isso para mim é um privilégio porque aí eu pude fazer com que Caruaru tivesse este talento, esta competência, esta humildade a serviço da cidade, enfim, e de todos, não só de Caruaru como da região. Você é um grande profissional, um grande ser humano e eu tive outro privilégio, aí não fui eu não, foi o que disseram. Diziam que hoje tem tanto porque até por conta do que eu sofri, do AVC, às vezes eu tenho até uma certa dificuldade para falar, mas muita gente comparava a sua voz com a minha. É verdade. A sua voz parecia muito. Júnior Almeida estava falando isso aqui agora. E vocês apresentaram o programa policial juntos? Foi na Liberdade na época? Não, não foi por fazer Hora da Justiça, Hora da Justiça. Teodorico fiz com Ivan Bulhões, fiz com Adé Hildo e o Dilso também fez. Aí quis o destino que quando o Dilso estava fazendo Hora da Justiça e eu vinha logo depois com o show da cidade, aí o Dilso terminou o programa, quando o Dilso estava acabando o programa, aí chegou a notícia, Teodorico acaba de morrer. Quando o Dilso me disse quase que eu caía da cadeira. Verdade. Porque foi realmente uma morte surpreendente, um ataque fulminante. Ele havia entrado de férias no começo do mês e dia 6 de janeiro ele veio a óbito. E foi o Dilso quem recebeu. O Dilso entrou pálido, disse Antônio Carlos, recebeu uma notícia aqui agora, vamos apurar para dizer a verdade. Aí eu comecei a ligar e ninguém atendia. Aí depois eu liguei para o doutor Almir Barbosa, amigo meu, que ele foi quem foi atendê-lo, né? Foi na casa dele. Isso é verdade, Antônio Carlos. Infelizmente é verdade. Ok. Vamos embora? Vamos embora. O Dilso está por aqui com a gente. E depois dessa carreira no rádio, né, como homem do rádio também, tem agora os primeiros degraus na política que surpreendeu. Eu não tive o prazer de entrevistar ele ainda não, de conversar com ele. Estou aproveitando esse espaço rapidinho. Também não vou explorar muito não, para deixar ele quando chegar, chegar com a carga toda, né? Porque você explorar agora, mata a surpresa. Irã, a gente só pode votar uma vez, né? Aí, meu amigo, quando saiu o nome de que Dilso seria candidato a estadual, aí eu disse pronto, já tem minha chapa fechada. Só vou esperar apenas a definição para presidente. Aí botei no Facebook. Eu vi. Dilso Oliveira, Toninho, candidato de Raquel, aliás, não era assim. Candidato de Raquel a senador não era o dela, porque eu ia votar em André de Paula e Raquel Lira também para votar, né? Aí fiquei naquela dúvida, porque eu esperava o do presidente. Aí depois veio a história de que Dilso não era mais candidato a federal, a estadual. Era federal. Como eu tinha o meu compromisso, a minha gratidão, não era com Toninho. Apesar de Toninho ser também uma pessoa decente, um cara realmente espetacular, uma figura humana fantástica, mas eu devia ser o Luís Lacerda. O Luís Lacerda, quando vivo, era um verdadeiro pai para mim. Verdade. Ele tinha uma consideração. Deixa eu correr, deixa eu correr, deixa eu correr, senão você vai... Aí, por conta de Dilso, acabei não votando em Dilso. É verdade. Votei na deputada lá de São Bento do UNA. Valeu, Antônio. Valeu, ele está aqui, está ali ouvindo. Valeu, Antônio. Grande abraço, bom ali ouvir sempre, amigo. Ô, Deus do céu, que fiquei grato, alegre de estar você aí, rapaz. Vou ligar o YouTube aqui para ficar vendo você. Liga aí, ele está aqui sentado do meu lado. Eu estou de amarelo, ele está de azul, viu? Olha, oito e vinte e quatro. Eu sou do autônomo, não, Irão. Pode ficar tranquilo. Você não sabe a sua foto que está aqui na televisão grande, viu? Você já viu? Eu vejo aqui de lado. Pronto, a minha camisa está da cor da sua. Aliás, hoje eu tive o privilégio, sabe fazer o quê? Recuperar o programa do dia seis de fevereiro e passar para uma pessoa que vai voltar para o Rio de Janeiro, fisioterapeuta que estava tratando de mim. E aí, ele nos rasgou elogios, mas não é nem pelo fato dele rasgar elogios, é pelo fato que ele está levando, ele disse, olha, estou levando aqui e vou passar para muitos amigos meus, porque realmente é uma história bonita que você tem. Valeu. Então, segura aí. Agora a gente estourou tudo aqui, viu? Oito e vinte e cinco, quem vai chegar agora? Deixa eu ir para as ladeiras de Olinda. Boa noite, é para ele. Boa noite, Irã. Um abraço para você, um abraço ao amigo ligado aqui na Cultura. Luciano Juba pede para deixar o esporte e pode não fazer parte do jogo amanhã contra a equipe do Náutico, clássico dos clássicos, oito e meia da noite nos aflitos. O esporte que anda tentando renovar o contrato com o Luciano Juba há quase um ano e ele diz que não vai renovar com a equipe rubro-negra. Só lembrando, Luciano Juba tem contrato com o esporte até agosto deste ano. Ronaldo e Matheus Vargas estão na fase de transição. O lateral direito Eduardo está na fisioterapia. É outro que desfoca o esporte no clássico amanhã contra a equipe Alvi Rubra. O presidente rubro-negro, Yuri Romão, fala dessa questão de Luciano Juba. O que o empresário nos diz e o que o próprio Luciano disse ao nosso executivo de futebol, Jorge Andrade, é de que ele não quer ficar mais no esporte. Ele quer jogar uma Série A ou até mesmo fazer uma transferência para o futebol internacional. O que a gente está pleiteando, né? Eu estou abrindo o jogo com vocês de forma transparente. O que a gente está pleiteando é que ele pelo menos renove até o final do ano, né? E aí no final do ano a gente tentar uma negociação com o futebol internacional ou talvez até mesmo com o futebol local da Série A. E é um jogador importante, né? Importantíssimo dentro do nosso conjunto aí, pelo projeto que a gente armou para esse ano. Estamos fazendo todos os esforços possíveis e imagináveis para tê-lo até o final do ano, pelo menos. Este Uri Romão falando aqui na cultura, o esporte vai para o clássico amanhã nos aflitos, oito e meia da noite, só com a presença do torcedor. Alvi Rubro, cultura, futebol do jeito que você gosta. Oito e vinte e sete, deixa eu correr, correr. Agora quem vem, juntinho, juntinho, coladinho. Isso, vamos chamar a dama do rádio, boa noite é pra ela. Natália Rodrigues. Boa noite, Irã Carvalho, boa noite ao torcedor do Gavião do Agreste. Na próxima rodada do Pernambucano, o Gavião está de folga e volta a campo somente no dia 26 de fevereiro, contra o Salgueiro, fora de casa. Até agora, o Porto segue como esperado pela equipe técnica para o estadual. Assim como já havia informado o técnico Oscar de Souza, o time inicia a etapa do quadrangular final, para escapar do rebaixamento e sonhar com a tão desejada classificação. O Gavião terá mais quatro jogos pela frente já confirmados, que será contra o Salgueiro, disputa fora de casa, retorna a Caruaru para enfrentar o Ibis, vai ao Sertão para duelar contra o Petrolina, e fecha a sequência jogando em casa contra o Maguari. A expectativa é que o tricolor da Rua Preta trabalhe mais sua parte ofensiva nessa nova etapa para sair do rebaixamento. Agora a equipe estuda ganhar as próximas partidas e talvez chegar ao G6 na tabela. E o torcedor ganhou mais um brinde do Gavião. O primeiro foi a camisa comemorativa dada aos primeiros 100 torcedores que comprassem o ingresso no jogo passado. E agora o torcedor que quiser personalizar a tela do seu smartphone com imagens do tricolor pode ir direto no Instagram do clube e tirar print do papel de parede que desejar. As imagens foram produzidas pela equipe de design do Gavião e estão à disposição do torcedor. Esses foram os destaques do Porto desta sexta-feira. A gente se encontra na próxima semana para destacar o Gavião do Agreste aqui na Cultura Esportiva. Agora são oito horas e vinte e nove minutos. Alô Alberto, maestro Alberto Elgabira. Ele sempre informa, está em casa ouvindo isso, está em casa ouvindo o maestro Alberto Elgabira. E ele é atuando também no plantão esportivo, fica sempre atualizando, ajudando a gente aqui. Deixa eu correr. Deixa eu correr Antônio, senão a gente fica sem tempo. Porque a gente tem que falar daquele assunto que o é... É o nome dele aqui, rapaz. É, rapaz, estou vendo você aqui. Está vendo? Agora o cabelinho passou a mão na testa. É, foi. Agora o Dils saiu. Dils acabou de sair. Você que está vendo agora, Dils estava aqui. Estou apontando para a cadeira. Não, estou apontando o contrário. A cadeira que ele estava. É essa ali. A câmera é o contrário. É, pronto. A cadeira que ele estava era aqui. Estou apontando. Ele acabou de sair. Deram um trato no índio. O índio foi bem tratado hoje. Estou enteado. Ó, deixa eu correr. A gente tem que falar sobre aquele assunto do ouvinte, viu? Edinaldo Son. Para a gente falar qual foi... Seleção Brasileira de 97. Pronto. Campeã da... Eita, será que foi essa Copa América que Dils fez, não? Foi outra. Oito e meia o intervalo. Cultura Esportiva. Chegou o Pitu Remix. A Ice da Pitu. Quer refrescar. Pitu Remix pra abalar. Pitu Remix. A Ice do seu ritmo. O ano inteiro geladinha na latinha de janeiro a janeiro. Pra se jogar. Pitu Remix. Bora arrasar. Com Pitu Remix. Limão ou a barca chica um pouco pra você. Gostosa e já vem prumba pra beber. Beba com moderação. A maior economia chegou mais cedo na Avenida neste ano. Vem economizar com a Super Sexta Taquadão. Nesta sexta-feira, dia 10 de fevereiro. É a sua chance de abastecer e lucrar com o seu comércio ou comprar para a sua casa com preços ainda mais baixos. Aproveite e pague com Pix, cartões de crédito e até vales alimentação. Super Sexta Taquadão. É nesta sexta, dia 10 de fevereiro. Aqui é parceirão. Aqui é Taquadão. Lugar de comprar barato. Consulte todas as bandeiras aceitas em atacadão.com.br.lojas. Neste Carnaval, o melhor frevo é aproveitar as promoções. Geradores, motosserras, motobombas, forrageiras, filtros para piscina, lavadoras, aspiradores de pó e ferramentas. Carnaval, frevo e os melhores preços só a Comercial Teixeira tem. À vista ou pague até 10 vezes no cartão. WhatsApp 81 99815 9589. Instagram, arroba comercial underline Teixeira. Rua General Osório, fone 3721 0179, Caruaru. Água Mineral Santa Joana, pureza e qualidade para a sua vida. Ecologicamente correta, com embalagens sustentáveis no tamanho da sua sede. Água Mineral Santa Joana, direto da fonte e fabricação com compromisso ambiental. Peça Água Mineral Santa Joana, J Distribuidora 996820311. O Condomínio Clube Riacho Dojoá oferece uma estrutura de lazer completa, com piscinas, playground, academia, cinema e muito mais. Aqui sua família tem tudo o que precisa para viver bem. São lindos apartamentos de dois quartos com a qualidade gráfico e empreendimentos que você já conhece. Fale com a nossa central de vendas através do oitenta e um, trinta e um, trinta e seis, oitenta e seis, quarenta e seis. E conheça nossas facilidades de financiamento. Gráfico e empreendimentos. Construindo histórias, transformando vidas. Máquinas, rações, produtos veterinários e soluções para o campo. Vilagro tem tudo o que você precisa. Máquinas forrageiras, sementes de capim, os melhores produtos veterinários para o seu rebanho. Suplementos minerais e rações balanceadas para animais de pequeno e grande porte. Chocadeiras, pinto caipira e tudo para uma boa colheita. Promoção imperdível em feno e rações para equinos. Doze por cento de proteínas. Vou dar uma lapadinha. Agora são oito horas e trinta e três minutos. A FIFA divulgou três nomes. Três nomes, tá? Finalistas do futebol masculino. Karim Benzema, Kylian Mbappé, Leonel Messi. Tá? Leonel Messi. Os três que já estão surgindo aqui. O The Best 2022. Vamos lá. Oito e trinta e três. Quem vem agora? Náutico. Olha aí. Vamos até as ladeiras de Olinda. O Passo do Frevo em Recife. Olha aí. É. Tá bonita essa fantasia, viu? O Boa Noite. Ele tá voltando. Ele tá voltando. Ele tá voltando. Que ele já deu... Já deu... Eu tô vendo você falando. Já deu boa noite. Então volta, Irã Nildo Silva. De volta, Irã. Para falar do Clube Náutico Capibaribe, que entrou com pedido de medida cautelar para o processo de recuperação judicial. O mesmo que fez a equipe do Santa Cruz. O Náutico, que vai arrendar três hectares do seu centro de treinamento, já que o Náutico tem cinquenta e quatro hectares. Três serão arrendados. E o Náutico vai receber por mês cerca de cento e trinta mil reais. Isso pra pagar dívidas trabalhistas. Mesmo assim, o Náutico entra com esse pedido de medida cautelar para o processo de recuperação judicial. O Timbulk fez hoje o seu último trabalho visando o Clássico de amanhã. De portões fechados, o técnico Dado Cavalcante organizou seu time para encarar a equipe do Esporte Clube do Recife. Amanhã, oito e meia da noite, nos Aflitos. O diretor de futebol Alves Robro, Rodolfo Moreira, fala da expectativa do Náutico para este Clássico dos Clássicos. Amanhã, nos Aflitos. Acho que é um jogo em que o Náutico chega num contexto um pouco desfavorecido, pela diferença de divisões, a diferença de orçamento. Mas eu entendo que a gente fez um início de temporada que nos dá a aspiração de colocar a vitória como nosso objetivo. A gente teve uma preparação acima da média, a gente vem conseguindo, na medida do possível, resultados satisfatórios, aqui e ali oscilando, mas entendendo que isso é parte do processo. E a gente vem tendo uma sobra física muito grande nas nossas partidas, que antes da maioria dos nossos adversários tem favorecido com que a gente tenha esse período longo de invencibilidade, perdemos apenas um jogo. Vamos enfrentar um adversário que ainda não perdeu, que prova o grau dessa dificuldade. O pato clássico serve só para potencializar isso. Eleva tudo isso a outro patamar. Eu acho que vai ser um jogo difícil, mas um jogo onde a gente tem a oportunidade de provar nosso valor. Este Rodolfo Moreira falando aqui na cultura, o Timbu fez hoje o seu último trabalho, segue em regime de concentração para o clássico dos clássicos, amanhã nos aflitos, cultura, futebol do jeito que você gosta. Valeu! Olha, eu falei da nota da Argentina, né? Que vai ter o rosto de um atleta estampado. E é, claro, é Messi. Sem dúvida nenhuma, Messi. O Antônio até falou que fosse do Brasil, era Pelé. E a Argentina, Messi. Vou correr, porque quer falar o tempo para responder o ouvinte que perguntou as curiosidades da seleção do 97. Ainda bem que foi Messi. Eu não gostaria que fosse Maradona. Você pensou em Maradona, não? Pensei que poderia ser ele, mas não gostaria. É. Como eu... Maradona não foi exemplo para ninguém. É, é verdade. Então, o Messi vai ter o rosto dele estampado. Estou procurando a notícia de 10 mil euros. Apesar que muitos argentinos acham ele o verdadeiro deus. Aquela história da mão de deus, aquele negócio. Sim, daquele golzinho de mão, né? Ali é a mão da malandragem. Se tivesse vá, não valeria e talvez a Argentina tivesse sido campeã naquele ano. É, e ali foi a mão da malandragem. Mão de Deus negativo. Mão da malandragem. Agora são 8 horas e 37 minutos. Vamos para onde agora, Barbosa? Caruaru City. Chamando a dama da seleção do rádio. Aliás, não. Então, não é a dama da seleção do rádio? Quer ir lá? Errou! Quer ir lá para Altinho? Quer ir para Altinho? Então, vamos para Altinho. É a Estivinha. De lá vem o Pérola Negra da seleção do rádio. Boa noite. Boa noite. Grande abraço para você e para os amigos que acompanham a cultura esportiva. Vou abraçando aos torcedores do Leopardo Caruaruense. Time do Caruaru City que está na lanterna do campeonato pernambucano. Apenas um ponto que foi conquistado na primeira rodada do campeonato estadual. Jogadores comandados pelo treinador Tiago Marcolino trabalharam na tarde lá no Ninho do Gavião. Inclusive, foi o último treino antes da viagem para o sertão do estado. O time joga domingo contra a equipe do Petrolina no estádio Paulo Coelho lá no sertão de Pernambuco. Que a viagem acontece amanhã. Quem sabe, poderemos ter a primeira vitória do Caruaru City no campeonato pernambucano. Até porque o time ainda não venceu na competição. Como falei anteriormente, o time tem apenas um ponto que foi conquistado no clássico contra o Porto na primeira rodada do estadual. Eu vou conversar com o William Gaúcho. Ele fala da situação do Caruaru City, fala também do jogo contra o Petrolina e também destaca um fator interessante. Até porque o Caruaru City não teve seu mando de campo aqui em Caruaru. Consequentemente, isso também prejudicou a equipe. Eu acho que o fator casa é muito importante para todas as equipes. As equipes do campeonato usam esse fator casa a seu favor. A gente acabou, infelizmente, não usando isso. Com certeza que se os jogos fossem em Caruaru, isso faz muita diferença. Mas a gente não pode achar empeciles para isso. Porque a gente vem fazendo bons jogos, mas acaba que a gente acaba sempre tomando resultado adverso. Isso deixa a gente muito triste, com certeza. E se cobrando cada vez mais, porque eu acho que a gente tem um grupo de homens aqui. Porque a gente joga tão bem e acaba não fazendo resultado. O último jogo foi a resposta disso. No próximo jogo a gente vai com tudo. A gente não jogou atuado e nem vai jogar, até porque aqui é um clube. Aqui é onde todo mundo joga. Tem que jogar todos juntos. A gente vai para um jogo muito difícil, uma viagem muito longa também. Mas isso não vai ser problema. A gente que domingo nós vamos estar zerados já com essa partida. E com certeza nós vamos lá buscar os três pontos. Tá, e portanto o zagueiro William Gaúcho. Realmente destacou o fato de o time não ter jogado em casa. Sempre comando de campo fora daqui de Caruaru. Jogou até como mandante na Arena de Pernambuco. Jogou no Sertão, lá no Vianão, no Campo do Afogados. Jogou na cidade de Bonito. E consequentemente o time que é de Caruaru não jogou como mandante aqui na capital do Agreste. Eu lembro também que se o time for confirmado ao rebaixamento, devido ao regulamento do Campeonato Pernambucano, que é o mesmo do ano passado, o time pode também esse ano jogar a Série A2 do Campeonato Estadual. Repito, caso o time seja confirmado no rebaixamento do Campeonato Pernambucano. Dilson Mello destacando o Leopardo Caruaruense aqui na Cultura Esportiva. Valeu, Dilson Mello, tudo do Leopardo. Eu vou para o intervalo, quero ganhar tempo, quero ficar mais tempo para conversar com o Antônio. Agora eu chamo mais um intervalo. Cultura Esportiva. Cultura Esportiva. Chegou o Pitu Remix, a Ice da Pitu. Quer refrescar? Pitu Remix pra abalar. Pitu Remix, a Ice do seu ritmo. O ano inteiro geladinha na latinha de janeiro a janeiro. Pra se jogar, Pitu Remix, bora arrasar. Com Pitu Remix. Limão ou a barca chica um pouco pra você. Beba com moderação. A maior economia chegou mais cedo na Avenida neste ano. Vem economizar com a Super Sexta Atacadão nesta sexta-feira, dia 10 de fevereiro. É a sua chance de abastecer e lucrar com o seu comércio ou comprar para a sua casa com preços ainda mais baixos. Aproveite e pague com Pix, cartões de crédito e até vales alimentação. Super Sexta Atacadão é nesta sexta-feira, dia 10 de fevereiro. Aqui é parceirão, aqui é atacadão. Lugar de comprar barato. Consulte todas as bandeiras aceitas em atacadão.com.br barra lojas. Neste Carnaval, o melhor frevo é aproveitar as promoções. Geradores, motosserras, motobombas, forrageiras, filtros para piscina, lavadoras, aspiradores de pó e ferramentas. Carnaval, frevo e os melhores preços. Só a Comercial Teixeira tem. À vista ou pague até dez vezes no cartão. WhatsApp oitenta e um nove noventa e oito quinze noventa e cinco oitenta e nove. Instagram, arroba comercial underline Teixeira. Rua General Osório. Fone três sete dois um zero um sete nove. Caruaru. Água Mineral Santa Joana. Pureza e qualidade para a sua vida. Ecologicamente correta, com embalagens sustentáveis no tamanho da sua sede. Água Mineral Santa Joana. Direto da fonte e fabricação com compromisso ambiental. Peça Água Mineral Santa Joana. Jota Distribuidora. Oito horas, quarenta e dois minutos. Daqui a pouquinho, viu, Ed Naldson? Ó, já tem outra mensagem aqui do Adão. Mais perguntas. Adão tá trazendo até uma informação importante que daqui a pouco eu converso com o Antônio Carlos. Sebastião Joaquim, o Gogó do Índio, só... A cobra do índio, o Gogo do Índio, o Gogo do Índio só sobe se ver. Eita, Sebastião. Esse é um remédio bom, Sebastião. Valdiano Dias, Lula do Maniçoba. Um abraço, Dulão. Tá ligado na gente aqui, Antônio Barbosa. Vamos lá, chamar quem agora? Santa Cruz. Eu tô voltando pra Olinda e Recife. Fala, Iranildo Silva. De volta, Irã, pra falar do Tricolor do Arruda aqui na Rádio Cultura. O Santa Cruz que retomou suas atividades hoje. Depois do dia de folga de ontem, o Tricolor volta aos trabalhos, visando o jogo da próxima terça-feira no José do Rego Maciel contra a equipe do Atlético da Bahia. O Santa Cruz que trabalha pra tentar melhorar seu futebol dentro de campo. Ainda no clima de muita desconfiança do torcedor, o time do Santa Cruz vem se arrumando. Pra tentar melhorar seu futebol, a direção do Santa Cruz está no mercado em busca de reforços. O técnico Raniel Ribeiro solicitou a contratação de um lateral esquerdo e mais dois atletas para a equipe do Santa Cruz. E a direção promete que vai atrás de reforçar a equipe do técnico Raniel Ribeiro. Vamos ouvir aqui na Rádio Cultura o dirigente Tricolor Ivaldo Maciano, que fala da questão financeira do clube e que está no mercado em busca de reforços. Estamos a folha rigorosamente em dia, estamos em dia com a comissão técnica, estamos colocando em dia os funcionários, estamos atrás de reforços, estamos atrás dos jogadores que foram solicitados pelo treinador. De maneira que nós estamos tentando e eu diria que hoje, em relação a anos anteriores, em relação ao ano de 2021, que foi aquele desastre, hoje nós temos a perspectiva de almejar o sucesso. Hoje, quando temos um jogador desligado do clube, ele é feito na perspectiva do acordo, não está havendo nenhum jogador saindo com ida para o passivo, isso não está acontecendo. A saída da recuperação judicial, que muitos internamente no Santa Cruz criticaram, me parece que é o caminho que está sendo seguido pelo Náutico também. Estivaldo Maciano falando aqui na Rádio Cultura. O tricolor retomou suas atividades hoje, terça-feira, no Mundão do Arruda, encara a equipe do Atlético da Bahia pela Copa do Nordeste. Cultura, futebol do jeito que você gosta! Opa, oito horas e quarenta e cinco minutos, só para esclarecer a notícia aqui, que eu falei da Maradona, é a nota de dez mil pesos, peso que é a moeda argentina, tá? O governo argentino já tinha lançado a nota de dois mil pesos, pensou em homenagear o Messi, mas houve uma revolta muito grande lá, achando que o valor era muito pequeno, que o Messi merecia mais. E aí, elevou o valor da nota para dez mil pesos. Sabe quanto é que vale essa nota no nosso dinheiro aqui? Duzentos e setenta e cinco reais. É o que vale a nota com o rosto do Lionel Messi estampado, a nota de dez mil pesos lá na Argentina. O real vale muito mais que ele. Muito mais, muito mais. Ó, duzentos e setenta e cinco, dez mil pesos, meu amigo Antônio, que desvalorização da gota é essa? Segundo o jornal La Nacion... Quatro vezes menos. Segundo o jornal La Nacion, a inflação no país está se aproximando dos cem por cento ao ano. Jesus, seja louvado. Olha, oito e quarenta e seis. Ah, deixa eu seguir por aqui com mais informação, antes de falar com o Antônio. O Ancelotti, vamos falar o nome do cara italiano, Ancelotti. É, Ancelotti, ele fala sobre a seleção brasileira, tá? E a CBF disse que não teve nenhum acerto com ele ainda não. O Ancelotti, o Carlo Ancelotti, disse que não teve nenhum acerto com ele. Ele está falando muito sobre seleção brasileira. Deixa eu ver aqui o que a CBF está dizendo. O mistério, perdão, em torno do futuro técnico da seleção brasileira, ele continua. Uma nota oficial hoje, a CBF negou que tenha acertado com o Carlo Ancelotti. Essa é a história, o Irã. Seria antiético, né? O cara está disputando o final do Mundial de Clubes. Isso. E a CBF antecipou alguma coisa. Se houve algum acerto, isso é para depois. E se os caras, de repente, quebrassem justamente o acordo, provavelmente se tivesse acerto, ele não viria mais. Porque o pessoal da Europa, meu amigo, via de regra, não é como o brasileiro, ou como a maioria do brasileiro, não. É verdade. Mas aí, é o que Antônio matou a charada e a CBF, para ratificar esse pensamento do Antônio, emitiu uma nota negando que tenha iniciado qualquer negociação, conversação, com o técnico do Real Madrid, o Carlo Ancelotti. Diz que ele, sim, está na pauta, mas que não se ouve ainda nada de conversa sobre isso. A CBF, na verdade, ainda está decidindo. Tem outros nomes. Eu estou sintetizando a nota aqui, que é extensa. A CBF está esclarecendo que tem outros nomes na lista, né? E precisa ainda de uma definição. Olha, Osvaldo está aqui, mandando mensagem no WhatsApp Cultura 9810913. Lula de Maniçoba, já falei, Valdiano Dias Clemente está com a gente no WhatsApp Cultura 9810913. Alô, Parraxa do Salgado. Eita, Parraxinha. Alô, Ferreira. Alô, Ferreira, que estão perto do programa. É, Ferreira, Grande Ferreira. Aliás, Ferreira está perguntando aí se a gente vai voltar com aquela edição. Eu estou em conversa aqui com a produção e a direção da casa, para a gente ver o que faz com aquele quadro, quadro que mexia com as emoções de muita gente, que é o craque do passado. Fica atento. Porque nesse momento tem tanto jogo, é quase que tem semana que é jogo todos os dias. Por isso que atrapalhou um pouco. Nós paramos ali pela Copa. Mas depois a gente volta, viu, Ferreira? Exatamente, Antônio. Nós paramos ali naquele momento de Copa do Mundo, né? O foco era a Copa do Mundo e agora começou a enxurrada de competições. Aí tem aí o Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, daqui a pouco vem Copa do Brasil, né? E, evidentemente... Ferreira, o sonho de Ferreira é ver um placar eletrônico do campo central. E disse mais, todo mundo que trabalha com esse tipo de coisa, se de repente o central oferecesse ali aquela frente da avenida como propaganda direta, até porque o placar eletrônico só funcionaria nos jogos e são poucos, todo mundo ia querer. A ideia do Ferreira é fantástica. Só que, meu amigo, para o pessoal do central acatar ideias, a não ser quando eu sou o pai da criança. Os caras querem ser o pai da criança. Não acatam ideias. A Milton Freire, o torcedor começa, o ouvinte, o internauta começa interagindo com a gente aqui no WhatsApp Cultura. A Milton Freire traz uma informação aqui que a gente já sabia, mas aí esse detalhe eu não sabia. Ele disse aqui, Antônio Carlos e Irã, Jorge Mendonça morreu, Irã, inclusive pobre. Pobre, você vê, né? O que que era? Um craque do Jorge Mendonça. Soube aproveitar o que a vida lhe ofereceu. É, rapaz. Aliás, não só ele não, tantos e tantos. Tantos. E Marinho Chagas, que ele não conheceu, que foi antes dele, eu acredito, nasceu, quando nasceu, ele talvez tenha, já era criança ainda, quando o Marinho encerrou a carreira. Marinho foi um dos maiores laterais que eu já vi jogar na vida. O cara tinha um potente chute, foi um dos primeiros a jogar de pé trocado na posição do lado errado. Eu só lembro... Jogava de lateral esquerda e chutava de pé direito. Eu lembro dele que ele usava uma fitinha no cabelo, era marcante aquela fita no cabelo. Na auto, ele brilhou no na auto, foi para o Botafogo, chegou a seleção brasileira, jogou no exterior, mas morreu na miséria, lá no Rio Grande do Norte. Então, tem gente que não soube aproveitar o que a vida lhe ofereceu. É. Como alguns radialistas que eu conheci também, Irã. Verdade. Que poderiam ter tido outro padrão de vida, não só para eles, como para as famílias, e infelizmente não souberam aproveitar o que a profissão lhe ofereceu. Beto Charles está mandando mensagem aqui no WhatsApp, dizendo, ajudando a gente. Marinho, ele morreu em 2014, João Pessoa, Irã e Antônio, e ele é de 52. Só para ratificar o que o Antônio está falando. Como é rápida a interação aqui com o internauta, o amigo ouvinte. A gente entra no assunto e ele já vai complementando a informação. Tem muito clube aí, Irã. Só tem ele, que está chegando agora, né, Marvosa? Central. É, vamos abrir o link aí para a toca do Bilu Bilu. Boa noite para ele. Boa noite para você e para os ouvintes ligados aqui na Cultura. Chegamos com informações do alvinegro caroaruense. A patativa que entra em campo pelo campeonato pernambucano domingo contra o Maguari, no estádio Arthur Tavares de Melo, em Bonito. Jogo importantíssimo para a patativa que perdeu em casa contra o Petrolina e vai tentar pontuar fora para subir na tabela de classificação. Visando esse confronto, hoje à tarde tivemos um coletivo no estádio Lacerdão comandado pelo técnico Márcio Goiano. O novo comandante técnico centralino que apareceu hoje no BID e pode ficar na área técnica já nesse confronto. A gente destacava que o Catende poderia colocar a equipe em campo, mas com a regularização do Márcio Goiano, ele deve ser o responsável pelo central na área técnica no jogo contra a equipe Orgulho de Bonito. Baixas na patativa. Volante Fernando Pires e o também volante Douglas Bomba estão fora do jogo. O departamento médico do central fez uma reavaliação com os dois atletas hoje e não liberou os mesmos para esse jogo contra o Maguari. Com isso, já teremos duas mudanças no meio campo, se não de atletas, mas de posicionamento. O lateral esquerdo, o Thalisson, com a luxação na mão, também está fora do jogo. E o Adson, que o substituiu inclusive ao longo do jogo contra o Petrolina, deve começar improvisadamente na lateral esquerda. Com isso, o central deve ir a campo com Alex Villanova no gol, já que o Nicolas foi dispensado, Ed, Aquila, Emerson e Adson no sistema defensivo. No meio, poderemos ter estreia. Douglas Carioca, começando como titular, como primeiro volante, Danilo Pires, Anselmo e Maicon Alagoano no meio campo. No ataque, Anderson Lessa e Leandro Costa. O atacante Roninho, que estreou contra o Petrolina e foi expulso, também é outra baixa, vai aguardar o jogo contra o Belo Jardim para poder ajudar a equipe patativa mais uma vez nesse campeonato pernambucano. Agora falar do atacante Leandro Soares, que foi um dos artilheiros do central na Série A2 do campeonato pernambucano. Na segunda divisão, o atacante sofreu uma lesão no joelho e ficou fora durante todo o restante do campeonato. À época, o departamento médico do central indicou cirurgia para que o tratamento fosse realizado. Nós recebemos a informação hoje pela manhã que o Leandro Soares está treinando, inclusive apareceu com um novo contrato definitivo com o central e que pode jogar na sequência do campeonato. Agora é explicar o passo a passo sobre isso. A cirurgia do jogador foi adiada para o mês de maio por opção do atleta e também em consenso com o departamento médico da patativa. O jogador não sente mais dores, não tem mais inflamação no joelho e, claro, ele pode, a depender dos treinamentos, a depender da evolução clínica e física do jogador, ser utilizado na sequência do estadual. conversando com alguns membros da comissão técnica, ele pode já ficar à disposição para o jogo contra o Belo Jardim, que será no dia 25 ou 26 de fevereiro, uma semana após o carnaval, já que o central terá uma intertemporada até esse jogo. Então, pode ser um reforço importante, porém, tem que ter muito cuidado. A cirurgia tem que ser feita. Ela foi prorrogada para o mês de maio, repito, por opção do jogador e também com a aprovação por parte do departamento médico. E aí o Leandro Soares poderá voltar aos gramados vestindo a camisa da patativa. Forte abraço para vocês. Nos encontramos a qualquer momento aqui em nossa programação para destacar o Central Esporte Clube. Valeu, Fagner. Pronto. Oito e cinquenta e seis, Antônio. Vamos lá. O Edinaldo Son, ontem... Só um pacote aqui, Vira. Sim. Para não esquecer. Diga lá. Essa notícia com relação ao Leandro Soares, eu fico preocupado porque às vezes se agrava as situações, né? Espero que não seja o caso dele, porque tem uma cirurgia marcada. E o cara antes disso vai jogar, realmente, que seja uma decisão que não venha prejudicá-lo no futuro. Só isso, meu ponto de vista aí, meu toque. É verdade. E é uma peça importante no Central, né? Sem dúvida nenhuma. É, não ficou aí para o campeonato, mas foi importante na Série A2. E o que a gente tem que preservar é a integridade física do rapaz, né? É a carreira dele, é a profissão dele. E aí, né? Vamos sair falando de... Vamos falar aqui, ó. Chegou outra pergunta aqui. Primeiro, o Edinaldo Son ontem, para a gente falar se a gente lembrava do selecionado brasileiro, ou da seleção brasileira, de noventa e sete da Copa América. A gente falou alguns nomes, eu e você ontem, né? A gente falou até do Ronaldo. Vamos ver aqui que meu celular está... Do Dunga, que foi a época boa do Dunga, né? Do Leonardo, do Romário, quando surgiu ali o Romário. Não sei, o Bebeto estava nessa seleção? Não lembro não, Antônio. Eu acho que não, não. Bebeto estava, na de noventa e sete, eu acho que não. Eu acho que Romário estava, mas Bebeto não. Não sei se... Eu vou dizer a você todo ano. É, você... Vamos lá, os convocados. Rogério Senna e Dida, os goleiros. Rogério Senna fez um jogo, Dida fez cinco. Roberto Carlos, Cafu... Não era Tafarel, desculpa, noventa e sete, noventa e sete não era Tafarel, não. Não, meu filho, era não. Não, na Copa América não, senhor. Certo. Escuta aí, então vamos lá, viu? Vá. Aldaí, Júnior Baiano, que foi técnico do Central, César Sampaio e Gonçalves, que jogava no Botafogo. Se você quiser, eu digo até os times que eles jogavam. Zé Roberto, Júnior Paulista, Dunga, Flávio Conceição, Leonardo, Denilson, Doriva, os meio campistas. Atacantes, Ronaldo, Rivaldo, Romário, o artilheiro do Brasil, sete gols e quem você perguntou, Bebeto, também. Ok, meu amigo? Esses eram os jogadores. Romário fez sete gols, Aldaí foi quem mais ficou em campo, quatrocentos e cinquenta minutos, Denilson jogou cinco partidas, Dunga tomou dois cartões amarelos, só para seguir distribuindo informações para você aí, né? É, eu estou... Mário Jorge Lobo Zagalo, o AQ, que ficou marcado para aquela história. Vocês vão ter que me engolir. Está lembrado, né? Da Copa de noventa e sete, Copa América. Copa América, meu amigo. Não é a Copa do Mundo, não. Eu estou... Tony, eu estou doido. Ah, não, Irã, porque você, às vezes, você toma... Às vezes eu fico meio esquecido, só isso. Porque eu tenho impressão, eu não... Então, não, assim, tudo bem, só mesmo você está com a informação, tem que privilegiar você. Deixa eu falar minhas dúvidas. Eu tinha a impressão que era Tafarel. Não, não. Tafarel foi da Copa de noventa e quatro. Foi o titular, inclusive, da seleção campeã de noventa e quatro. É, não, eu lembro. Noventa e quatro eu lembro. Eu lembro. Noventa e sete, não. Noventa e sete. Noventa e quatro. O Rogério CNDID, até porque o Brasil já começava a se preparar para a Copa de... de... Dois mil e dois, hein? Aliás, de noventa e oito, melhor dizendo. Da da França. E o Dida foi goleiro, não era o titular. Nesse período ele começou como reserva na Copa América, só que recuperou a posição a partir do segundo jogo e o Rogério CNDID ficou como reserva dele, ok? A Copa inteira ficou como reserva. Cada um tomou um gol naquela competição. Pronto. Eu, pronto, você está com a informação, tem que lhe respeitar e privilegiar. Eu estou apostando na minha memória e minha memória não está boa. Não lembrava nem de... Eu lembrava de Roberto Carlos, eu lembrava de... Minha lembrança, as minhas lembranças, do Mauro Silva, eu lembrava do Giovanni que eu falei que era aí do Vasco, eu lembrava do... Carlos Germano... Giovanni... Giovanni foi nessa Copa, não. Giovanni do Vasco não estava lá, não. Era meu pensamento na Copa América de 97. Não. 997. Mas, você está com a informação mais precisa, eu tenho que ficar quieto. Porque eu lembrei de... Inclusive, essa não foi decorada, não. Essa foi na cola. Na cola, foi. Foi na cola, foi. Então, eu lembro de Zé Maria... Doriva, você lembra de Doriva? Lembro. Jogou no São Paulo? Lembro, Doriva. Era um bom volante em troncadinho? Sim, lembro. Salvinho Mandeiro chegou a ser treinador do Santa Cruz. Foi, foi. Foi treinador por aqui. Foi Doriva, eu lembro. Aí, Leonardo, lateral esquerdo. Outra... Vamos lá. Lateral esquerdo era Leonardo e o Zé Roberto. Na época, o Zé Roberto atuava como lateral esquerdo. Eu não fiz pesquisa aqui da seleção 97, estou apostando na minha memória. Agora, uma pergunta que o cidadão faz aqui... Aliás, desculpa. Leonardo estava como meio campista e o Zé Roberto também. Os laterais esquerdos aqui, na época, foram Roberto Carlos e quem foi o outro, rapaz? Só foram dois convocados, dois para a direita e como o Zé Roberto fazia lateral e fazia meio e o Leonardo também, então não houve necessidade de convocar um outro lateral especificamente para ser reserva do Roberto Carlos porque você já tinha Zé Roberto e Leonardo, ok? Inclusive, o Leonardo chegou a jogar três partidas ainda e o Zé Roberto uma e o Roberto Carlos jogou quatro porque um, às vezes, saía, era substituído e por aí vai. Ok, Irã? Ok, Antônio. Ô, Antônio, rapidamente tem que ter um minuto aqui, um minuto. O Adão está dizendo aqui, boa noite, Irã e Antônio, só reforçando, o goleiro da seleção peruana, aí ele já vem para 78, veja bem, está falando da Copa de 78. Diz que era um argentino naturalizado peruano e por isso que teve falcatrua naquela Copa. não tem nada a ver, não foi por causa do goleiro, não. Por causa do goleiro, não. Ali foi o Mundé completo. Pronto. Foi a opinião do ouvinte aqui, o Adão. Até porque o Peru viviu numa situação de pendúria, né? É. E aí os caras de repente, meu amigo, eu acho que foi pelo goleiro, não. Espera aí, está chegando informação aqui, diga aí como é que é, rapaz. É, deixa eu ver aqui, mostra, Antônio, tem uma pesquisa aqui, cadê? A pesquisa, seleção brasileira, 97, você dá aí? É, eu tomei, é, Copa América 97, Antônio, tá aqui, ó, estão contestando aqui, eu não fiz, eu não fiz pesquisa, né? Mas, estão mostrando uma pesquisa aqui diferente, mostra aí. O que é que ela diz? Diga aí. Está dizendo, deixa eu localizar aqui, está localizado, escalação. Olha aqui, ó, a escalação, a escalação da seleção brasileira, escute, a pesquisa aqui na minha frente, me entregaram aqui, seleção brasileira, 97, Copa América, goleiros, aqui não está na escalação, está os todos, Tafarel, Cafu lateral direito, Aldaí Zagueiro, Márcio Santos Zagueiro, Mauro Silva Volante, Roberto Carlos lateral esquerdo, Giovanni Meia, Dunga Volante, Ronaldo Atacante, Leonardo Meia, Romário Atacante, Carlos Germano goleiro, Jalminha Meia, Zé Maria lateral, Célio Silva Volante, Gonçalves Zagueiro, Zé Roberto lateral esquerdo, César Sampaio Volante, Flávio Conceição Volante, Denilson Atacante, Edmundo Atacante, Paulo Nunes Atacante, Zagalo treinador. Essa é a informação que deram aqui na pesquisa. Pronto. Essa é a minha cabeça. Então essa deve estar mais atualizada do que a minha. Pronto. Mas com certeza você não iria dar uma informação equivocada. Então tudo bem. Mas vamos lá. Bom, a gente vai fazer o bate-papo agora. É porque é a tal história, né, Irã? Você às vezes, você nos pega de supetão, se você dissesse, não, vai lá, faça uma consulta direitinho, até porque você sabe que o celular não é igual ao computador. O computador, ele nos oferece muito mais condição de você fazer pesquisa mais atualizada. Ô, Antônio, teve um coro aqui no estúdio agora. Diga, Antônio, que se puna no tribunal da consciência dele que Irã estava certo. Pô, eu estou me punindo. Já estou punido. Eu estou brincando. Está certo, Antônio. Vamos embora. Vamos embora que o... Eu não sou dono da verdade. Não, lógico, claro. Eu estava aqui com a relação que eu tenho aqui, mas infelizmente ela está diferente da que você tem aí. É verdade. Esse Giovanni pode ficar certo. Foi o do Vaz, não. Esse foi do Santos. Pronto. Eu não tenho essa certeza. Mas valeu, Antônio. Vamos embora. Ele foi, inclusive, destaque do Santos em 1996, quando estivemos na final, eu e o Wilson Bezerra contra o Botafogo. Valeu. Antônio, um abraço. Até você vai trabalhar domingo, né? Amanhã. Amanhã, amanhã. Amanhã, você trabalha amanhã. Amanhã estaremos no jogo do Nautic Sport. Se Deus quiser. Eu e o André Luiz comentando. Fica com Deus, Antônio. Vai desculpando aí a nossa falha, viu? Não, mas é normal. É normal. Vamos embora. Minha gente, um abraço, Antônio Carlos. E acabou mais um... O oferecimento é do Condomínio Clube Riastro Juá, em Caruaru. Tem uma estrutura completa, de lazer completa. Piscinas, playground, academia, cinema e muito mais. Oportunidade perfeita para você sair do aluguel. Central de vendas, 813136-8646. Apartamentos com dois quartos, com qualidade gráfica e empreendimentos. Condomínio Clube Riastro Juá, Pixbet. Sua torcida faz o jogo acontecer. Torça, vibre, comemore. Pixbet, pode apostar. Atacadão, Caruaru. Lugar de comprar barato. Aproveite para comprar e economizar para o seu negócio ou para a sua casa. E pague com Pix. Cartões de crédito, vales, alimentação. Atacadão. Seu verdadeiro parceirão lá da Feira da Sulanca, no bairro Petrópolis. Pitu. Loja online Pitu. Kit Caipelinha, Pitu Gold, boneca, camiseta e muito mais. Acesse loja.pitu.com.br. Faça já o seu pedido. Receba a resenha na sua casa, meu irmão. Beba com moderação. Água, mineral, Santa Joana, pureza e qualidade para a sua vida. Embalagens sustentáveis no tamanho da sua seia de peça. Água, mineral, Santa Joana, na Jota, distribuidora 996820311. Vilagro, produtos veterinários e rações. Tem tudo o que você precisa para o campo. Suplementos, minerais e rações balanceadas para animais de pequenos e grandes portes. Vilagro, planta e cria soluções. As margens da BR-104, telefone 3723-513 Caruaru. E comercial Teixeira, bom demais. Na folia do carnaval, a comercial Teixeira traz uma promoção imperdível. Motosserra técnica, modelo 58, linha profissional de R$ 1.500 por R$ 1.000, em 10 vezes sem juros. Bom demais. Na comercial Teixeira, Rua General Osório, aqui em Caruaru. Ele vai continuar aqui alegrando a sua noite. Fiquem com Deus na companhia do Príncipe do Rádio, Dido Botineiro. Tchau, Viz. Tchau. Cultura Esportiva. Termina aqui a resenha de maior audiência e credibilidade do seu rádio. Cultura Esportiva. Você ficou atualizado, torcedor. A página está virada. A equipe show de bola apenas dá uma pausa. Nossos agradecimentos pela sua audiência. De futebol, a cultura volta a falar assim que a notícia surgir.